Olá pessoal, estamos gravando mais uma aula do canal do professor Marcos Torres Trago para vocês mais uma aula para a prova do ETE PE 2020 Essas são questões que caíram na prova de novembro e poderão cair na prova agora de janeiro Provavelmente algumas pessoas que fizeram em novembro vão lembrar um pouquinho dessas questões que caíram na prova Trouxe para vocês mais três questões hoje, no canal tem várias questões também referentes às questões de novembro E espero que eu possa ajudar vocês aí no canal a estar resolvendo com mais facilidade lá com esse novo método aí da prova do ETE Não esquece de se inscrever no canal para estar recebendo notificações de vídeos como esse Que pode estar ajudando vocês aí a ingressar no mercado de trabalho e entrar na escola técnica Também deixar o like pessoal, deixar o like aí para ajudar o canal e compartilhar com os amigos de vocês Tá bom? Vamos para o vídeo A questão 1 diz o seguinte Pedro é pedreiro Pedro o pedreiro estava azulejando uma parede terminada Veja como a parede ficou Então ficou faltando aqui um pedaço Antes que Pedro pudesse completar o trabalho Para completar esse trabalho Com o mesmo tipo de azulejo Com o mesmo tipo de azulejo Pedro ainda teve que recobrir quanto? Então vê só, ele quer saber isso aqui, o que está faltando O que falta? No caso esse espaçozinho aqui Então se você olhar pela lógica Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 Então eu posso fazer base vezes altura, né? 6 vezes 4 Que vai ser igual a 24 Certo? Aqui tem o 20 em parede Ok? Pronto, mas não é isso que ele quer Então eu posso falar o seguinte Aqui 24 Aqui vai dar quantos porcento? 100% da parede Certo? O que falta? A questão aqui não é lá Só o que falta? Então só 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então 6 vai valer x Toda questão de porcentagem Eu trabalho sempre meio pelos extremos Então 24 vezes x 24 vezes x dá 24x 6 vezes 100 dá 600 Então deixa eu começar a parar aqui Dividido por 24 Se você não souber dividir isso aqui Você simplifica, fica mais fácil 7 é 12 Dá pra dividir ainda A metade de 300 é 150 A metade de 12 é 6 A metade de 150 Então 7 dividido por 3 vai dar 2 2 vezes 3, 6 para 7, 1 Deço 5 15 tem quantas vezes 3? Tem 5 Então aqui, ó 25% Então essa questão aqui minha Ela tem 25% Que falta Pra completar Tá? Então tá faltando Pra completar 25% aí De azulejo aí Nesse espaçozinho aqui Beleza? Tudo é 100% O que tá faltando aqui No caso seria É 25% Certo? Então aqui, beleza Vamos pra próxima questão A próxima questão minha aqui Que eu trago pra vocês Essa questão ela diz o seguinte Aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Mais um pouquinho Pronto Vamos lá 24 atletas Estão participando de um campeonato de atletismo Nas seguintes modalidades Então vamos lá Aqui eu vou Sublinhar aqui, ó Corrida 100 metros Corrida com obstáculo E salto à altura Beleza 2 oitavos estão com obstáculo Então 2 oitavos estão com obstáculo Então ele quer saber Esse daqui O que falta O resto Então a questão é o seguinte Se eu pegar 5 oitavos E somar Com 2 oitavos Quando ter uma soma de fração Com bases iguais Repete a base E soma o numerador E o terceiro Que é o resto Então esse resto aqui É 1 oitavo Beleza Só que existem 24 atletas Certo? Então o que eu vou estar fazendo aqui Vou pegar o 24 Então 1 a V 24 Vai dar 24 Dividido por Então aqui vai ficar 3 3 atletas aqui Finalizando a questão Então Na modalidade salto Em altura Para separar Só quantos? 3 Certo? Então 5 oitavos 100 metros 2 oitavos É Cadê aqui? Salto a altura São 1 3 atletas Beleza? Vamos para a próxima questão Mais um aqui Para vocês Aqui Não esquece de deixar o like Para dar ajuda No canal também Tá bom? Vamos lá O carro percorre 5 km Enquanto no mesmo intervalo de tempo Um homem caminha 40 metros Observando a razão Em primeiro lugar aqui Razão Significa Fração Então não esqueçam disso Entre os espaços percorridos Do carro e pelo homem Então ele quer O carro Sobre o homem Então ele quer isso Certo? O carro sobre o homem Então vamos lá Então aqui eu vou fazer assim Vou pegar essa laranja aqui Eu sei que a regrinha tem lá Quilômetro Hectômetro Decâmetro Metro Certo? Vamos lá Mas aqui eu vou transformar tudo para metro Quilômetro Então se aqui eu tenho 5 quilômetros Eu quero transformar em 3 3 casos 5 mil Então 5 mil Dividido por O homem é quanto? 40 metros Tudo metro Metro Então nesse caso aqui agora O que eu vou voltar fazendo? Vou cortar em 0 aqui com 0 Eu vou ficar 500 Dividido por 4 5 5 é 1 4 é 2 2 vezes 4 é 8 Para 10 Dá 2 Desce o 0 25 vezes 4 5 O que vai dar 0 Resposta minha Ele diz que Observando a razão Entre o espaço percorrido Pelo carro e pelo homem Concluímos que A razão é 125 M Certo? Aqui eu chamei basicazinha A unidade de medida Que você unirão As questões aí Da prova Tá bom? Tenho cuidado De ler com calma As questões E marcarão aí Com respostas Corretas aí Quando vocês souberem fazer Desse tipo aqui Tá bom? Não esquece de deixar o like Compartilhar com os amigos de vocês E até o próximo Vídeo Para vocês Fui Vídeo Vídeo